olá boa tarde pessoal que é diogenes do canal natureza em casa que é que eu venho pra mostrar aqui a vocês é meu pé de limão caipira são aqueles limãozinhos e eu mesmo acho bem deliciosos que a gente usa muito aqui no nordeste é e precisou de passar por uma poda bem radical porque foi que eu fiz isso porque eu senti que aquelas galhas estavam começando a ficar podres e os frutos já não eram os mesmos então gente foi que eu me deparei aqui me deparei com muita muita coxonilha muitas formigas né aquela aquela seiva zinha preta então eu resolvi fazer essa poda só deixei aqui esse olhinho aqui né que está bem novo que como vocês podem ver né esse outro olhinho aqui ó florescendo né foi que eu comecei a fazer hoje eu peguei um jato de água mesmo e lavei ele bem lavado mesmo tirando aqueles pontinha pretas aquelas é manchinhas para ele ficar bem é novo revigorado e comecei também a fazer um tratamento hoje um borrifamento de uma colher de sopa e um litro de sabão em pó fazendo isso comecei a fazer vou fazer isso todos os dias porém só após o sol se pôr a gente não pode fazer isso é no sol porque fazer isso no sol vai pode até matar a planta então pessoal vou estar aqui os próximos vídeos é mostrar o acompanhamento aqui desse pé de limão vocês vão ver como ele vai ficar rejuvenescido após essa poda não uma poda drástica que eu fiz é porém necessária que às vezes a a gente não quer fazer com pena alguma coisa mais é necessário tá legal então o que você achou deixa um like aí nos no vídeo deixa aí um comentário compartilha faz o que você quiser aí tá legal um forte abraço e aí e aí Obrigado.